Projeto Senac na Comunidade, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nilópolis, através da Secretaria de Turismo, trazendo a palestra Empreendedorismo, palestra do SEBRAE. O Projeto Senac na Comunidade, no primeiro semestre de 2019, abriu 18 turmas, com uma linda formatura em junho, com aproximadamente 600 alunos, que passaram pela qualificação profissional oferecida nessa parceria com a Prefeitura de Nilópolis. Foram oferecidos os seguintes cursos. Assistente de RH, Assistente Administrativo, Alongamento de Cílios, Práticas Administrativas, Design de Sobrancelhas, Aprendendo a Desenhar, Depilação e Planejando o Futuro. A previsão é de novas turmas para o próximo ano. Acompanhe maiores informações em nosso site nilópolis.rj.gov.br ou em nossas redes sociais.